Há poucos dias da abertura do IAA Transportation 2022, a Volvo anunciou o início da produção em série de mais três versões elétricas de sua linha de caminhões. Estamos falando exatamente dos modelos FH, FM e FMX. Em seu complexo industrial de TUV, em Gotemburgo, na Suécia, para o mercado europeu, são modelos com capacidade total de 44 toneladas. que posicionam a montadora como a primeira marca a fabricar caminhões elétricos pesadas em escala industrial de forma regular. Em 2023, os modelos também serão produzidos na fábrica de Ghent, na Bélgica, local em que são fabricadas as próprias baterias. Ao todo, a Volvo tem seis modelos elétricos em série, entre semi-pesados e pesados. Um dado que explica o quanto a eletromobilidade faz sentido na Europa é de que 45% de todas as mercadorias que circulam nas estradas do continente viajam distâncias inferiores a 300 quilômetros, segundo pesquisa de 2018 da Eurostat. A Volvo já havia apresentado esses novos modelos, mas agora a novidade é que ele finalmente começou a ser produzido em série há poucos dias do IA. Inclusive, para divulgar esses novos caminhões, a Volvo convidou o baterista do Scorpions, que também foi do Motorhead, o Mick D, para mostrar o quão é silencioso, o quanto esses veículos são silenciosos, na comparação com um baterista de uma banda de rock, que, enfim, super barulhento e por aí vai. E fizeram alguns vídeos bem legais para mostrar essa questão, o quanto é confortável você andar dentro de um caminhão da Volvo, o quão silencioso ele é, o desgaste do motorista que fica bem mais reduzido, enfim. Uma evolução bastante interessante e importante para quem está na prática ali guiando todos os dias. E a gente sabe que as montadoras têm direcionado o seu foco de desenvolvimento da eletromobilidade na Europa para esse segmento de células de combustível hidrogênio, que deve permitir maiores distâncias rodoviárias. No IA a gente já vai ver algumas novidades com 600, 800 quilômetros de autonomia. Nem tudo vai ser lançado agora, mas alguns anúncios já serão feitos. A Mercedes-Benz já informou em outros momentos que eles pretendem atingir mil quilômetros de autonomia também. Apoie o crescimento do canal MTED, clica agora no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!